De momento, contra a esquerda da seleção nacional, aqui estão os angolanos a viverem de forma muito intensa. Também não está só desfeito o José Peseiro, o português ao serviço das superávias. Olha, o Stalem no Apalme, preocupado naturalmente com este livre da seleção nacional. Olha o capitão Fred, sobem as unidades, está lá Boatum, está lá Tia Lula Gaspar, vai partir Fred! Pode colocar aí o conjunto dos livros, pontapé de canto para Angola. Os nigerianos sabem que Angola é forte neste tipo de lances, de bolas paradas. O capitão Fred, em momento, coloca muito bem a bola, tanto em livros como em cantos, e sempre tem essa preocupação por parte da seleção nigeriana. Mais um pontapé de canto para a seleção nacional. Olha a preocupação dos nigerianos. Está Pedro Gonçalves a dar indicações aos jogadores da seleção nacional. Bola, agora é uma jogada ensaiada. É, olha, Tô Carneiro coloca na área, Gilberto no primeiro poste. Depois vai lá, nesta força Boatum, limpa! Oh, Zaidu e Boatum, neste speed, speed, ganhou Boatum neste duelo, mas em falta. Sim, portanto, Zaidu acaba por ganhar a bola e Boatum depois acaba por fazer uma falta importantíssima, porque o jogador nigeriano já ia por ali escondido. Mas bem, uma vez mais Gilberto naquele lance a ganhar a primeira bola. Olha, agora recuperar aqui. Temos que aproveitar. Gelson, Gelson, está, está com muitos poucos jogadores à volta. Mais um passo longo desta vez, não chega até Gilberto. Mas é boa a intenção. Sim, mas já temos que ter mais paciência. Quando temos a bola no pé, temos que ter mais paciência, tentar trabalhar, porque realmente tem muitos homens lá na zona defensiva da Nigéria. Obviamente já conseguimos uma bola nas costas da defesa nigeriana, mas acho que é importante trabalharmos mais o nosso jogo. Mas já está, já está. Está um jogo precipitado. Ambas as equipas a procurarem o jogo na profundidade e os setores defensivos a ganharem vantagem. Este armazes é efetuado. Hoje toca-leiro ao fazer aqui o balão. Capitão Freddy pode lançar. Agora para a velocidade de Mabululo, que não tem tido a oportunidade de segurar a bola. Infelizmente, os passos nem sempre são bem direcionados. Mas quando tem a bola na Mabulula, sempre é muito, muito complicado. Atenção, olha a seleção da Nigéria. Ataca, Osimel está na área. Passa atrasado, toma marcar e o golo. É o golo da Nigéria. Contra-ataque rapidíssimo. Falhou a interseção, o corredor direito da defensiva angolana. E a Nigéria chega a 1 a 0. É a festa das super-águias. No estádio Félix, o jogo ali. Não tínhamos ninguém de referência no coração da área. Tudo começa no lado direito de Eddie Afonso. Falhamos e com a Nigéria, quando se falha, paga-se muito caro. O Moses, o Moses e o Simon, sabemos que é muito rápido. Os dois extremos estão aqui. Uma cita de bola rápida. Vamos soltar a mim. Bola lançada para o bordeiro esquerdo. Eddie Afonso sai na marcação exaíduo. É Gaspar aqui. É Gaspar que não acerta. Gaspar que falha aqui. Eddie estava mais adiantado. Sim, sim, sim. E depois não há aqui ninguém na recuperação. Não, não, mas a equipa estava muito subida, Caetano. Este lance aqui acabou. Moses e Simon muito rápido. O Zimeno faz um grande trabalho. Puxa os avançados. E é Lukman que aparece no coração da área para fazer o golo da vantagem. Que dá a vantagem, que abre o marcador. E dá a vantagem à seleção nigeriana. Foi pena, realmente, lá está. Um desacerto defensivo, uma vez mais. E com estes jogadores rápidos e com a qualidade que tem esta equipa da Nigéria, não pode acontecer estes lances. Mas lá está. Isto, o jogo, ainda falta muito jogo. Já mostramos que temos capacidade para conseguir dar a volta a esta situação. É. Vamos acreditar, vamos continuar a acreditar. Força, palancas. Força, Angola. Nação está unida. Venceremos, diz o presidente João Mourinho. Começou numa mensagem divulgada há pouco no seu Twitter. Vamos acreditar. Os empolgantes acreditam, tal como o presidente da República, que é possível virar. Atenção, está na área. Olha o remate. Sai prensado e a ponta pegando. Ah! Foi o Estrela desta vez. Aqui a rematar. Valeu a atenção do defensor legislativo. Ligeriano e a mais um ponta pegando. A chave pode ser esta, a chave, Caetano. Estrela e Fredy têm que tentar aparecer mais vezes. Já apareceram e têm que criar desequilíbrios. Porque as defensões de Ligerianos estão muito preocupadas com o nosso tridente ofensivo, Gilberto Mabalú, Ligia Sondala. E Fredy e Estrela podem aparecer nesses entretantes. Olha. Aqui vai. Ponta P de canto. Bola colocada na área, afasta a defensiva da Ligeriana. Pois volta a recuperar a bola. A seleção da Nigéria. Temos que recuperar rapidamente. Atenção. E já fora de jogo. Fora de jogo. O ataque da Ligeriana. Estava Vitor Osimena. Aqui, claramente, adiantado. Estas equipas desta qualidade, destas equipas, estes momentos, são sempre perigosíssimos. São equipas que não perdoam. Este tipo de falhas, estas equipas, normalmente, com este nível, não perdoam. Mas foi uma desatenção. Lá está. É o que eu disse. É acabar a primeira parte. É sempre um golo chato de sofrer. Mas nada está perdido. Vamos continuar. Vamos acreditar. Faltam poucos minutos para atingirmos os 45 desta primeira parte. Depois teremos, naturalmente, alguns descontos. Olha o Gibele. Vai fletir. O que é que vai fazer? Faz o cruzamento. E limpa. Muito bom, Gibele. Volta a recuperar a bola. Muito bem. O 7º da seleção nacional. Existência dos palancas negras. É preciso insistir. Vamos embora. Esta defesa no Jiriano é permeável. Abertura. Mais uma vez a procura do 7º da seleção nacional. Sai tudo desta vez. A conseguir ficar com a bola. Ozimbren, aqui nesta disputa de bola. E há um choque de cabeça entre os jogadores. E ficam os dois maltratados. Atenção. Sim. Show e Ozimbren disputam o lance. Acho que o Artes Marcos... É o Boatú. É o Boatú. O Artes Marcos não foi o choque de cabeça. É o Boatú que acaba por atingir com o... Ficam maltratados. Ficam maltratados os dois jogadores. É o Boatú que salta, faz falta. Atinge na cabeça, com o seu braço, o jogador Ozimbren. Maragem no jogo. E vamos ter o tempo de compensações e neutralizações. Apenas mais 3 minutos é o tempo que dá o árbitro do encontro. Não está nada perdido. Vamos acreditar. É possível chegar mais longe. Continuamos a vibrar com a nossa seleção. E o competente trabalho da TPA. Energia positiva para os nossos próprios rapazes. É uma contrariedade, mas vamos recuperar, diz a deputada Luísa Damião. Também acompanhar esta transmissão da revisão pública de Andalá. O Ulisses de Jesus também está conosco a ver o jogo. E acreditar que ainda é possível darmos a volta no resultado. São milhares e milhares de angolanos que vibram na seleção angolana. Mais 3 minutos adicionados aos 45 desta primeira parte. E aqui estão os negerianos. Quem diga que o primeiro milhares são para os parabéns. O nosso tema espectador ligado aqui à TPA. Dizendo que é preciso continuar a acreditar que Angola pôde virar o jogo. Pôde fazer história. Isto mesmo o que ele vai fazer, acredita. Dizendo que é o primeiro milhares desta primeira parte. É a espessão da Nigéria. Ataque aqui pela direita. Pois tentou colocar no seu companheiro. Ele vai no chão tirar a bola de um alcançador que sai. Atenção que é a Inára e mora na segunda forma. Vou colocar a bola na grande área angolana. É, isto mesmo o que ele vai fazer. Atenção. Uma espessão da punta PFG. Não sei porque está aqui na próxima grande área. Esta vez só pedeu para um passeporto. Bola de golvida ainda. Atenção. Sem qualquer marcação. E depois está Gilberto aí a fazer a cobertura. Tem que tirar a bola daquela zona. Ele está a sair da seleção nacional. Olha o Gilberto. Já passou Gilberto. E depois consegue recobrar a jogadora da Jardim. Valeu o facto esta intenção da Jardim. Tentar furar pelo perdão. Sim, mas muito bem contrariado por nós. O Simon realmente. Um jogador também muito bom a atacar. Mas também consegue dar uma ajuda ali no seu setor específico. Foi um corte na crença, na vontade e no querer. Agora, aqui a capa esquerda de Inára. Fora de jogo. E aí, até lá fora de jogo o ataque da seleção nacional. Mas a qualidade de Jasson é impressionante. Conforme ele domina esta bola e consegue passar pelo seu defensor, é fantástico. É, Jasson.